Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa casa pela primeira vez, pela primeira vez nesse estado também, podendo refletir um pouco sobre a doutrina espírita com Jesus e Kardec. E acrescentamos Chico Xavier, que é o nosso objetivo da noite de hoje, trazer mais uma parte do trabalho revelador, dedicado, desse missionário da doutrina, que tanto exemplo e orientação nos trazem a cada dia. Então, é uma grande felicidade poder estar aqui. E, como já está aqui, deixa eu me localizar, né, gente? Fico um pouco perdido no início, depois acho o lugar certo. A gente vai falar um pouco sobre Chico Xavier e o Grupo Meimei. Quem conhece o trabalho de Chico no Centro Espírita Meimei e do Grupo Meimei, em Pedro Leopoldo? Já viu falar ou conhece alguma coisa? Alguém conhece? Levanta a mão aí. Algumas pessoas. Então, é um trabalho que a gente está tendo a oportunidade de trazer, um trabalho de Chico que estava ficando somente na memória daqueles que com ele conviveram e trabalharam nessa tarefa, que é a tarefa da desobsessão. E a gente trabalha lá na casa há mais de 30 anos. E, em 2013, a gente teve a oportunidade de resgatar um pouco desse período de Chico e Pedro Leopoldo, que durou até a sua partida para Uberaba. Então, é o que a gente vai tentar mostrar, essa trajetória de Chico e mais um trabalho realizado por ele, que serve de exemplo para todos nós. Tem que virar para cá. Estou fazendo alguma coisa errada aqui, André? Você colocou o negocinho? Acho que eu estou contrário. Deixa eu ver aqui. Agora deu certo. É eu que estava contrário. Obrigado. Então, nós vamos ter aqui, gente, aqui é uma foto da Meimei. O espírito Meimei é bem conhecido na comunidade espírita, justamente com o trabalho da criança. É o espírito revelado na obra de André Luiz. Como a Brandina, no livro Entre a Terra e o Céu. Quem leu essa passagem, ela era responsável por essas crianças no plano espiritual. Então, foi essa jovem, que é uma foto inédita dela, que a família, através desse trabalho, nos trouxe. E ali é o Arnaldo, que foi esposo dela nas dependências do Centro Espírita Meimei. Meimei, o nome dela verdadeira, é irmã de Castro Rocha. Ela desencarnou aos 24 anos de idade. Ela nasceu em 22 e morreu em 40, desencarnou em 46, dois anos após se casar com Arnaldo Rocha, que também tinha a mesma idade dela. Revelava-se um espírito evoluído, segundo depoimento das pessoas que conviveram com ela e do próprio marido. Arnaldo Rocha, alguém já ouviu falar nele também, gente? Então, vamos ver hoje. Estava vindo no lugar certo, não é? Então, Arnaldo Rocha, após esse desencarno, ele tem um encontro com Chico Xavier na cidade de Belo Horizonte, num tempo chuvoso. E, quando Chico encontra com ele, o chama pelo nome, fala do desencarno de Meimei para um marido sofrido e cético. Ele não acreditava em nada, ele era ateu. Então, despertou a curiosidade dele, ele começou a visitar os trabalhos de Chico Xavier em Pedro Deupoldo, que já era na década de 46 para 47. Ele e Chico já tinham um trabalho bem ativo, não sendo o Espírita Luiz Gonzaga, a primeira instituição fundada por ele. Então, aqui ele fala, o Arnaldo fala que, por várias vezes, Chico falava do desejo, expresso dos mentores espirituais, de fundar um trabalho, de iniciar um trabalho para assistência especializada em problemas difíceis. como aconteceu com a irmã dele, que o filme revelou, que o levou para a doutrina espírita. Então, porque o Luiz Gonzaga, Chico já era um médico conhecido, reuniões públicas bem lotadas, ele trabalhava na psicografia, apenas, e no receituário, com o doutor Bezerra de Menezes. Então, não tinha o tempo para o tratamento das obsessões, que chamava de casos difíceis, para que a pessoa pudesse se libertar e se trilhar. Então, em 1952, em 31 de julho, precisamente, que Chico consegue a convencer Arnaldo Rocha, aí entende-se que nada acontece por uma casa, esse encontro não foi casual, porque Chico tinha várias pessoas, mas escolheu o Arnaldo. Aqui é um trecho da carta que não está dando para projetar direito. Como eu já sei, quadro de corre, eu consigo ler, vocês não vão conseguir ler. que era datada de 11 de 7 de 52. Ele falando, ele recebe um convite para ir para Paquetá e acaba convidando, quem convidou ele para passear, para trabalhar, que era a conduta do Chico, sempre pensando no trabalho. E ele fala sobre a projeção das reuniões semanais, falando do Arnaldo, que seria o dirigente. Cabe a ele ali a energia, o carinho, o comando e o amor. Assim esperamos em Jesus que tudo se desdobre favoravelmente. Por que a gente coloca isso? Porque já dá uma característica para a gente de um dirigente de reunião mediúnica, para a gente refletir. Ele fala ali sobre a energia, o carinho, o comando e o amor necessário para lidar com casos e espíritos em dificuldades da compreensão da palavra de Jesus. Então, aí inicia o trabalho em 31 de julho de 1952. Vale ressaltar que Chico já tinha trabalhado na desobsessão anteriormente. Também é conhecimento, através do filme, do irmão dele, José Xavier, aquele que desencarna, que era o braço direito, digamos assim, de Chico, que eu acompanhava, dirigi as reuniões com ele. E depois do desencarno de José Xavier, Chico não fez mais o trabalho de desobsessão. Então, ficou de 39 a 52. Mas Chico não esqueceu uma tarefa que deve ser lembrada também por todos nós, que é de socorro aos nossos irmãos desencarnados. Consequentemente, julgamos os irmãos encarnados em processos difíceis de perturbação que levam até a doenças físicas, como a gente sabe. O Grupo Meimei, gente. Essa aqui é a casa que funciona o Grupo Meimei. Ela foi fundada em 1952, ficou até a década de 1980, nesse mesmo estilo. Era um salão pequeno, porque Minas Gerais é completamente diferente aqui de São Paulo. Nossas casas são pequenininhas, centros pequenos. Eu, que sou do interior, Pedro Eupoldo, pegando essas casas heranças de Chico Xavier, vocês sabem como é que é, são casas pequenas. E o Luiz Gonzaga não é uma casa grande, mas é uma casa que fica na via pública, no local mais destacado. Então, eles fundam essa casa, que quem tiver a oportunidade de conhecer, é um corredor bem compridinho, um salão lá no fundo, para que pudesse realizar as reuniões de desobsessão. Nós estamos falando da década de 1950, em que Chico ainda era muito perseguido para militar na doutrina espírita. Então, ele decide fazer uma outra casa, por isso que a segunda casa fundada por ele, é exclusivamente para o trabalho da desobsessão, que iniciou nas quintas-feiras, às 20 horas, e perdura até os dias de hoje. A casa está fazendo 63 anos este ano. E aqui é uma foto, está bem apagadinha também. Os espíritos ali também já devem estar todos no plano espiritual, gente. Já é a foto da aula psíquica deles. É o perispírito, por isso que está desse jeito. É uma reunião no Meimei, era uma reunião fechada, íntima, como deve ser toda a reunião de desobsessão, em que Chico convidou apenas 20 amigos, médiums, em despertamento, digamos assim. Não eram médiums perfeitos, muito pelo contrário. Às vezes, alguns estavam até em tratamento para que iniciasse o trabalho. Então, foram com 20 amigos que ele iniciou esse trabalho da desobsessão. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, alguma dúvida que surge aí na minha fala, fique à vontade. Aqui a gente destaca uma coisa, que é dos familiares do Meimei. A gente vê também a trajetória de Chico muito sozinho. Muitas pessoas perguntam da família. Na verdade, quem tem a missão que ele teve, caminha realmente muito sozinho. Mas, esse período que ele teve em Pedeu, pôde, ele morava com a família, uma família numerosa. E nessa pesquisa que a gente fez, nós encontramos todo o registro dos familiares dele no Grupo Meimei, portanto, no Centro Espírita Meimei. A gente traz alguns deles só a nível de história mesmo, históricos. O José Xavier trabalhava em espírito, porque ele desencarnou em 1939. Tem várias mensagens dele. Essa foi a esposa do José Xavier, que era cunhada de Chico. Também dedicou esse trabalho com Chico Xavier. Eu não virei a mão, não. Ah, passou. Esse outro aqui é o Pacheco e a Lucila. Uma florida da Pacheco, a penúltima irmã de Chico Xavier, que desencarnou. Ela e o marido trabalhavam com Chico nessas reuniões. Chiquinho e Cidália Xavier. Dália, ela é a única irmã de Chico Xavier encarnada. Trabalhou no Meimei até início do ano passado, aos 90 anos de idade. Agora está mais debilitada, impossibilidade de continuar o trabalho. Ela está com 91 anos de idade. E o Chiquinho trabalhou ao lado de Chico também, até o final do... Ele foi dirigente do Meimei até 82, quando desencarnou. Aqui, gente, é o André Luiz, o irmão do Chico, que emprestou o nome ao médico cientista para que fosse trazida a obra toda que André Luiz desenvolveu. Ele dormia no mesmo quarto com Chico Xavier. Quando André Luiz aparece para ele, que pergunta o nome, ele perguntou qual o nome desse que dorme ao seu lado. É o André Luiz, irmão do Chico, que viou o pseudônimo do médico André Luiz. E essa aqui é a esposa dele, do André Luiz, a Edith Malakias, que trabalhou também no Meimei, nessa década de 50. Não sei se eu estou fazendo alguma coisa errada ou se é pirraça mesmo. Esse aqui não é irmão do Chico, esse senhor aqui. Ele é o cunhado de Meimei. Era igual um irmão do Chico como o próprio marido de Meimei. E ele também ficou até 89 no Meimei. Eu gosto sempre de prestar homenagem a ele, porque foi com ele que eu comecei o trabalho na casa. Então, muito devemos a ele. E o artista principal está aqui escondido, gente. Só vê o óculos de Chico Xavier. A foto excluiu o Chico. E era na casa do Chico que eles estavam jantando. Então, era um grupo que a gente vê a intimidade que existia para o trabalho da desobsessão. E a dedicação do Chico. Aqui, só a nível de apresentação, vai começar a falar. É a senhora que... É a Cidália Xavier de Carvalho. É a única irmã dele encarnada. E ela foi frequentadora do Meimei. Ela é uma das responsáveis pelas reuniões. E só tem um ano que ela está afastada. Cadê o som? Eu tinha uma vida, assim, alegre. Alegre porque eu gostava de tudo. Gostava de cinema. E Chico também amava cinema. Então, quando passava, quando ia passar um filme, ele falou assim, Oh, Dália, hoje tem pra nós. Eu achava aquilo lindo. Ele falou, hoje tem pra nós. Era filme bom. Ah, ele gostava de filme, de música, né? Então, quando eu comecei a namorar com esse rapaz, ele achou muito bom, porque ele é um rapaz, assim, de mais idade. e um rapaz muito bom, muito bom mesmo. E até ficou amigo de Chico, ficou espírita. E ele frequentava com a senhora o Meimei? Não, ele frequentou muito primeiro que eu, muito primeiro. Primeiro eu tive que chegar aqui em casa muito nervosa, porque eu fui lá no Gonzaga, eu fui no Luiz Gonzaga e cheguei na porta do Luiz Gonzaga e vi o padre arrasando o Chico. Aquilo me me tocou. Eu cheguei aqui em casa e fui embora sozinha do Gonzaga à noite, depois das nove horas, vim embora passando mal. Embora passando mal, mas muito mal mesmo. E depois é Chico de Itá, que me sobrou, deixa xingar, coitado. Deixa xingar. Faz bem pra ele. Bom, gente, aí é um depoimento de Cidália, porque ela fala desse passar mal, a gente já vê que a mediunidade eclodindo, né? E também como era perseguido o trabalho da doutrina naquela época, porque o padre falava nos microfones da igreja que dava de frente pro Luiz Gonzaga. Então, ela não estava acostumada a ir ao centro, porque não tinha interesse ainda, e quando ela volta passando mal, o Chico vai lá para fazer o trabalho de passes, para auxiliá-la aí que ela retoma, que ela pega a tarefa no Meimei e vai até os dias de hoje. Pode passar. Aqui, gente, o trabalho no Meimei. Pode dar outro toque. Já vê. Beleza. Aqui é um depoimento do Arnaldo Rocha que trabalhou com o Chico, porque algumas obras ficaram dessas reuniões para divulgação. Mas o que ele fala de Chico, que a gente vê muito Chico só na psicografia, na orientação, em mensagens. Então, o Arnaldo fala do labor de Chico nessas reuniões como médium psicofônico no atendimento às entidades sofredoras, que era um trabalho intenso, como os demais médiums trabalhavam. E a gente ressalta isso porque nós estamos falando do ano de 1952. Então, Chico já era um médium conhecido, já era um médium com as obras, André Luiz, todas em andamento. Já tinha lançado o Parnaso, Nosso Lar, enfim, vários livros, Carta de uma Morta. Era um médium bem conhecido. E a gente pode ver a trajetória dele rapidamente, Chico não dá contar a vida de Chico, acho que ninguém consegue. Cada hora aparece um fato novo. Aí, a gente coloca isso porque o início da mediunidade dele é 8 de julho de 1927, aos 17 anos, como mostra naquela passagem do filme que leva a irmã e, a partir dali, começa a psicografia. Em 1932, ele lança o livro Parnaso de Alentúmulo, já com a chancela da FEB, um jovem de 22 anos que ele inicia, vamos dizer, a sua vida pública no trabalho mediúnico. Pode passar aí. E vale ressaltar que, quando foi lançado o livro Parnaso de Alentúmulo, Humberto de Campos, Encarnado ainda, membro da Academia Brasileira de Letras, fez uma avaliação da obra, não do aspecto religioso, na crença da psicografia, mas na identificação da obra. E ele tem uma declaração num jornal do Rio de Janeiro, que chamava Diário Carioca, que depois se tornou o Globo, ele, o depoimento de André Luiz, de Humberto de Campos, não espírito, mas um membro da Academia Brasileira de Letras, falando que furtaria ao dever se ele não revelasse que todas as obras que ele leu e avaliou têm um estilo próprio de cada autor. Seria impossível, na cabeça de uma pessoa, adaptar-se tão rapidamente ao estilo dos escritores nas poesias que foram trazidas nesse livro. Então, a gente vê que a missão de Chico Xavier, ela começa com chancelas muito efetivas, da FEB, de um membro da Academia Brasileira de Letras, para poder iniciar o trabalho. Esse trabalho despertou a curiosidade, depois dessa divulgação de Humberto de Campos. Em 1935, Chico Xavier recebe o repórter Clementino de Alencar, esse que está na fotografia. Alguém conhece esse livro? Está ali reportagens, notáveis reportagens com Chico Xavier? É um livro bem interessante, que mostra bem o início do trabalho de Chico e da sua vida pública. Foi a partir dessas reportagens que Chico ficou muito conhecido, começou a receber aquela... Todo mundo conhece as cartas que ele recebia, o trabalho dele com os correios, para atendimento às reuniões públicas de Peropodo, às caravanas que iam, que foi até o fim da vida dele, até não importava onde ele estivesse. foi a partir desse trabalho do Clementino de Alencar. Porque ali o Emmanuel orientou ele que deveria receber esse repórter e acompanhou o Chico por três meses em todas as tarefas mediúnicas que Chico realizava. Ele entrevistava Emmanuel, é um livro que traz assuntos que eram polêmicos na época, como questionamento da diabetes, que não tinha ainda diagnóstico, alguns médicos falavam, Emmanuel falava, Chico era acompanhado pelas autoridades locais, todos queriam saber o fenômeno do Chico Xavier. Esse repórter, eu acho que um dos poucos, que retratou a realidade do médium Chico Xavier, do seu trabalho, da sua seriedade e da observação de um leigo como eram produzidos todo aquele trabalho que Chico Xavier realizava em suas simples reuniões num barracão pequeno, de fundos lá em Pedro Deupolto. Pode passar. Mas a fama, gente, tem seu preço. Então, foi o que levou a família Humberto de Campos a processar o Chico Xavier em 1944, foi a repercussão dessas reportagens. e também a credibilidade que Chico passa a ter e a família Chico, então, Humberto de Campos desencarnou em 1937 e Chico passa a receber mensagens, porque aquele vínculo que Humberto de Campos estabeleceu com Chico sem o saber, durou além da vida física, porque ele, em espírito, procura Chico e acrescentam-se as poesias no Parnasio de Alentúmulo, porque o Parnasio de Alentúmulo começa em 1932, mas ele é completado na edição que nós temos atual em 1955. começaram com 60 poemas apenas, hoje são 290 que encerrou em 1955. Então, Humberto de Campos tem alguns tratados, algumas poesias que ele coloca nesse livro e algumas mensagens também que esse Clementino de Alecar conseguiu de Humberto de Campos através dessas reuniões. Só que tem que Humberto de Campos cansou. Ele falou que era muita perturbação para o Médico que não voltaria mais naquele trabalho. Chico tentou desistir, mas Emmanuel falou que ele tinha que prosseguir, que era importante. Depois a gente sabe por quê. Então, em 1944, ele tem esse processo que é retratado nesse livro A Psicografia Ante aos Tribunais, que foi escrito pelo Miguel Timpone, da trajetória dos bastidores, digamos, desse processo que Chico sofreu em 1944, que muito de sabor trouxe a ele, mas que também deu a ele mais notariedade nacional. Ele foi absolvido junto com a FEB, na sábia defesa do Miguel Timpone, que, vamos dizer, no final da sentença, era o seguinte, se vocês condenarem o Médio Chico Xavier, vocês estarão atestando a sobrevivência do Espírito. E isso é um tema religioso. Então, nenhum juiz animou-se nessa sentença. e Chico foi absolvido. E, a partir daí, como nós temos jurisprudência em tudo, os direitos autorais de cada médium psicógrafo é dele. Ele faz da psicografia o que ele quer. O Espírito é verdadeiro, doa para que se progrida a doutrina e as obras assistenciais, como a maioria o fazem. mas é de propriedade e responsabilidade de cada um que as escreve. Até isso, o Chico deixa meio organizado para que a gente possa prosseguir no trabalho. Bom, gente, então, essas reuniões, por que eu coloquei tudo isso? Porque o Chico já era um médium destaque e procurou um cantinho escondido para dar assistência a quem precisava. E, muitas vezes, nós, quando temos essa posição, a gente tenta progredir esta. A gente não volta a tarefas ocultas, vamos dizer, íntimas, que quase foram esquecidas. Mas, um trabalho de quem trabalha com fé, amor, caridade, como o Chico, chega um momento que isso volta para servir de exemplo e incentivo a todos nós que aqui ainda estamos com oportunidade de trabalhar aqui na Terra. Então, essas reuniões, que começaram a acontecer de desobsessão, Chico recebia ou dava passividade aos espíritos sofredores e, num quarto de hora, eram mensagens. E eram mensagens edificantes, instrutivas. Jandé Luiz, Emmanuel, Teresa d'Ávila, Padre Eustáquio, Efigênio Sales, alguns baluartes do Espiritismo, os mentores, os instrutores da obra de André Luiz, que vinham agregar conhecimento àquele grupo que se dispunha ao trabalho de desobsessão. Então, Arnaldo Rocha, muito pesaroso, porque eram mensagens psicofônicas, no meio, e mei Chico não fez psicografia, aquilo estava se perdendo à mente daqueles que ouviam e também conseguiam reter o que era possível. Então, o Arnaldo comentou isso com o Pastorino, que é o autor de Minutos e Sabedoria, um best-seller, que era amigo do grupo Meimei, amigo de Chico Xavier, frequentava as reuniões, esporadicamente, é lógico. Então, o Pastorino doou aquele gravador. Esse gravador existe até hoje, está lá no museu, com o nosso memorialista em Pedro Deupoldo. E esse gravador, as fitas eram aquelas fitas de rolo, passaram-se a gravar essas mensagens, que eram ditadas pelos espíritos a Chico Xavier, e o cunhado dele, o Pacheco, era exímio da tilógo como Chico, no dia seguinte, pegava aquelas fitas, escutava e transcrevia as mensagens para o papel. E Arnaldo fazia a orientação sobre a reunião, o teor daquelas mensagens. Então, assim foi feito durante um tempo, foram gerados dois livros. Um chama Instruções Psicofônicas, alguém conhece esse livro aqui? Um, pelo menos um, dois, que foi editado em 1955, e em Vozes do Grande Além, em 1957. Esses dois livros têm a experiência do Grupo Meimei no Trato da Desobsessão e Instruções dos Espíritos para o andamento da reunião de desobsessão. No primeiro volume, Instruções Psicofônicas, trata do ambiente da reunião da desobsessão, da chegada dos Espíritos, de como funciona, da doutrinação, a nível de exemplos vivos do trabalho que foi realizado. E Vozes do Grande Além são depoimentos dos Espíritos que ali foram socorridos, dos reflexos desses atendimentos, da transformação ou da dificuldade ou do susto ou da inabilidade do esclarecedor. Enfim, são duas obras muito intensas para que nós possamos adentrar uma reunião mediúnica. Vocês que leram aí concordam conosco? Concordam? É isso mesmo que trata. Então, se for mentira, eu não estou falando sozinho, já tem dois aval ali, gente. Pode passar. Pode passar. Esse é o primeiro livro, Instruções Psicofônicas, né? Pode apertar aí. Aqui tem uma mensagem, uma oração de Emmanuel. que vale a pena, quando vocês tiverem o livro, dar uma lida, que é... Ele fala sobre o templo, né? De oração e faz uma comparação dos tempos que ele transitou em Roma. Então, ele fala da simplicidade do ambiente reconquistado para disposição um serviço que é o mais importante em qualquer casa espírita, né? Pode passar. O segundo é o Voz do Grande Além. Eles estão de capa nova, gente. Mas, como eu tomei antigo, eu gosto das capas velhas. Ali, eu já vi que tem ele na capa nova. A Feb reeditou as obras de Chico Xavier toda em novo design, né? Buscando a modernidade. E aqui é a despedida de Emmanuel em 27 de nove de 1956. Ele faz uma prece falando das noites abençoadas que eram realizadas nessas reuniões, onde Emmanuel, ele encerra o livro Voz do Grande Além nessa data e manda editar. Pode passar. Existem mensagens que não foram aproveitadas nos livros da Federação Espírita Brasileira. Quem não as publicou? O Chico segurou elas ou foi a Feb? Não, vou lhe falar. Quando ele foi para Uberaba, nós já deveríamos ter mais ou menos umas 30 mensagens organizadas. Porque o Mestre tem quatro semanas, as vezes tem cinco semanas. Então, nós já estávamos com o trabalho mais ou menos seis meses. Nós precisaríamos mais seis meses que nós começávamos a reunir na segunda quinzena de janeiro. Íamos até a terceira semana de dezembro. Porque depois a gente estava preocupado com essa história do Natal, distribuição e tal. Então, nós já tínhamos material referente a seis meses, umas 30 mensagens. Já organizadinha, com aquela instruçãozinha, falando o que era mensagem, etc, etc. Quando o Chico foi para Uberaba, eu entreguei isso a ele. Meu querido amigo, eu nunca as vi. Eu nunca as vi publicado. As vezes, quando eu ia Uberaba, perguntava a Chico, ele, foi mesmo, eu vi, nós vamos publicar. Isso a mim, não me assusta, que eu sei de muita gente que recebeu mensagem. Amigos, do Tocanuto de Abreu, páginas lindas, nunca as publicou. Então, há milhares de mensagens por aí afora, no Brasil, recebidas pelo Chico, que nunca foram editadas. Não estou falando só essas 30 do grupo Medem, não. Tem muita mensagem. O Clóvis Tavares, em dois livros, ele andou publicando algumas mensagens, que umas eu vi. Seja de Nina, de Amano, de Fre Pedro, do padre, que eu não me lembro o nome lá de, muito querido, em Campos, ele andou publicando. Mas há muita gente que tem mensagem guardada, seja mensagens familiares, mensagens, porque as mensagens recebidas na segunda-feira eram impressas aqui através do Geraldinho, que tinha uma tipografia, não sei se ainda tem. E na segunda-feira a gente recebia as que foram na reunião de sexta-feira. muitas das carnes dessas aí nunca foram publicadas. Bom, gente, esse aí é o Arnaldo Rocha, que foi esposo de Meimei. Ele viveu até os 90 anos, ele desencarnou tem dois anos apenas. E essa gravação foi feita no Meimei, justamente perguntando sobre essas mensagens. E aí a gente tem uma historinha para contar rapidamente que Chico Xavier, em 2010, foi o centenário, a comemoração do centenário do Chico. E esse memorialista que ficou de posse ao gravador, na cidade de Pereopoldo, todas as casas espíritas iriam fazer uma homenagem ao centenário de Chico juntamente com a FEB. E como o Meimei nós tínhamos esse gravador que estava em posse dele, nós fomos pedir emprestado que seria um momento de expor um gravador e alguma alusão às fitas, que foram gravadas lá e mostrar os livros em versão original, tudo. E ele não me emprestou esse gravador. Falou que ele estava muito velho, que ele tinha medo de estragar, e eu insisti, e que eu meti um acervo muito grande sobre o Chico, ele me emprestou muita coisa, fotografias, cartas e tudo, mas o gravador, eu não consegui, que ele me emprestasse. E assim foi feito. Quando foi em 2012, o Meimei completaria 60 anos, Arnaldo Rocha encarnado ainda, a Cidália Xavier e alguns outros elementos que assim frequentaram o Meimei. Então, nós resolvemos fazer uma homenagem para o grupo que fundou a casa e que nos prestou essa oportunidade de ter um recanto para trabalhar. E aí ficou na minha mente para pedir esse gravador, eu falei, mas eu não posso pedir, ele já me falou que não tira, a gente não pode ser imprudente nem inconveniente, mas infelizmente, a ideia, ou felizmente, a ideia não saiu da nossa mente, eu concluí um máximo que vai falar, não, pode me achar imprudente, insistente, mas eu tenho que tentar, já que eu não consigo me livrar desse pensamento. Então, eu fui à casa dele pedir o gravador emprestado. Aí ele falou, não, você pode levar ele para o mês de julho inteiro, só que tem que eu faça questão de levar e buscar, por causa do cuidado do transporte. Esse é o de menos, que é um gravador pesado. Aí ele falou, não, eu tenho as originais das mensagens que gerou o livro Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. Aí ele falou, o Sr. Geraldo, isso é praticamente impossível, porque quem publica um livro tem que ter os originais, é um arquivo que tem que ser mantido, é uma prova cabal de quem realizou aquela obra. Ele falou, não, a pasta está comigo, sim, ela veio dentro do gravador. Aí eu pedi para ver a pasta com as mensagens, olhei, eu não estava com as datas tão frescas na minha cabeça para saber qual data que eram os dois livros. Aí eu pedi a ele, para me emprestar as mensagens que eu pudesse conferir com os livros. Aí foi a surpresa minha que era esse terceiro livro que vocês viram Arnaldo Rocha comentando que essas mensagens foram para a mão de Chico e ele nunca mais viu. Então, nós encontramos em 2012 as mensagens que faltavam para completar essa edição histórica do Meimei. E em 2012 também nós tivemos um outro fato que gerou esse livro aqui, que é o Registro de Imortais. E que eu falo que foi uma oportunidade para nós que trabalhamos lá de ver essas mensagens e também uma pesquisa que a gente fez num trabalho, porque as anotações eram muito perfeitas dos participantes, dos espíritos comunicantes, qual médium que tinha dado passividade para tal espírito, as mensagens de Chico Xavier, todas, era um trabalho muito minucioso que esse Pacheco fez. então, nos abriu portas para uma pesquisa da relação de todas as pessoas que tiveram, que passaram para o Meimei e que frequentaram aquela reunião. E não foram poucas, que hoje são bem conhecidas como Dona Ivone, Pereira, o presidente da FEB, o responsável para a guarda de Juscelino Kubitschek, que era afiliado ao grupo, o Pastorino, enfim, a partir daí que a gente descobriu muita coisa, fizemos um trabalho de um ano e meio de pesquisa, era para o Arnaldo Rocha compartilhar conosco o trabalho, ou ser mais dele do que nós, mas ele desencarnou logo em seguida dessa descoberta, ele não teve tempo de ver e trabalhar as mensagens. Então, ficou o nosso encargo como trabalhador da casa fazer esse trabalho, que foi feito em parceria com a editora Vinha de Luz, com a autorização da Cidade Xavier de Carvalho, que é a irmã do Chico Xavier. E foi de 56, a data é 4 de outubro de 56 até meio de 58, que foi a quinta-feira próxima ao 26 de setembro, que encerrou Voz do Grande Além. Então, é uma obra que a gente entende por que ela fica uns 50 anos guardada, porque ela trata, pelo menos no nosso entendimento, do momento atual que nós vivemos um movimento espírita, as orientações é voltada mais para os espíritos, diferente dos outros dois livros, os testemunhos são de muitos espíritas e religiosos, católicos e evangélicos, que na pesquisa a gente encontrou os nomes de pessoas como o bispo, o Instituto Evangelico do Rio de Janeiro, enfim, e muitos espíritas que foram presidentes de casas, muitos que trabalharam em reuniões mediúnicas e eu acho que e também sobre o momento que nós vivemos na Terra, sobre esse aquecimento global, já era previsto, algumas coisas sobre comunicações interplanetárias, que era um tema que Chico também algumas coisas falou, e que alguns espíritos fizeram orientações a respeito. e também, 50 anos após, a gente não precisa se preocupar com a identificação dos espíritos que assinaram, que já devem estar reencarnados, e alguns tinham pouco tempo de desencarnados, em instituições psicofônicas nós temos várias abreviaturas de pessoas que não são identificadas, então nós também não tivemos a preocupação de colocar pseudônimo em nada, era o nome original, e por isso que a gente revelou muitas pessoas de vida pública que traz mensagens e depoimentos muito edificantes no trabalho do Evangelho de Jesus, do ser cristão e do trabalho mediúnico. E uma outra surpresa aqui, lá fala conjunto de instruções dos benfeitores espirituais, especialmente dedicada ao estudo e meditação dos companheiros integrantes do grupo Meimei, em Pedro Deupol. Todas as mensagens, todas as reuniões são catalogadas dessa forma, e a gente transcreve tudo isso aqui e conta também um pouco da história desse trabalho de Chico que a gente fez um resumo aqui. E um outro fato também, em tudo, Chico Xavier não fica perdido, uma coisa inédita que muita gente deve conhecer, alguém conhece esse DVD aqui? Esse DVD foi doado, essas fitas foram doadas para esse mesmo memorialista. Ele não é espírita, gente, o incrível é esse, mas é o que, se fosse espírita, acho que ele não doava. Ele é católico, todo mundo acha que ele é espírita, mas ele tem o maior acervo de Chico Xavier em Pedro Deupoldo. Ele nos conta o seguinte, quando o Pacheco desencarnou, ninguém sabia da existência dessas fitas, nem Arnaldo Rocha, porque no prefácio do Instruções Psicofônicas, ele fala da beleza das comunicações, da mudança do tom de vó do médium Chico Xavier, dos sotaques, da entonação, da emoção, que ficaram gravados, mas no papel a gente não tem isso. É igual olhar a receita de comida, não tem o cheiro, não tem o sabor. e ele fala do pesar que ele tinha, porque a ideia dele é até divulgar em fitas, mas na época ninguém tinha gravador, na década de 50. E ele dá esse depoimento, só que tem que ele não sabia, o Pacheco algumas fitas, ele não teve coragem de apagar, ele guardou em silêncio. Os livros foram editados e essas fitas ficaram na casa dele. Quando a mulher dele desencarnou, o filho encontrou essas fitas, que são essas fitas de rolo, que não tem aparelho nenhum que reproduza com facilidade. Isso ia para o museu, mas aí o Oceano, que é um estudiador, um pesquisador de vídeo e áudio espírita, vocês devem conhecer da Versace Video, ele foi doado a essas fitas e ele conseguiu, através, nos Estados Unidos, com equipamentos mais modernos na época, transformar isso em mídia atual, essas gravações. E foi gerado esse DVD que contém sete horas de comunicações psicofônicas de Chico Xavier. E que a gente que não teve oportunidade de ver, Chico, meio de unizado com Emmanuel, André Luiz, Tereza D'Avra, Alta de Souza, Calderaro, Aulos, Enfim, toda essa gama de espíritos que Maria Dolores, Maria Dolores não, Maria Dolores não é dessa época, é a época posterior. Então, tem várias mensagens, as que constam em Instruções Psicofônicas Vozes do Grande Além, há um DVD, é feito em DVD, porque Arnaldo vai dando as explicações necessárias das mensagens, e foi lançado nos 60 anos do Meimei, também, esta obra, que resgata esse momento de Chico, com grande instrução para o trabalhador espírita. Pode passar, já está quase aí? Bom, gente, aqui é uma mensagem que a gente escolheu, porque em 57, foi o centenário da doutrina espírita. Então, um mês antes da da comemoração, então, mês de abril, mês de março, todos foram dedicados a mensagens comemorativas ao centenário do Espiritismo, uma reflexão centenária da doutrina no Brasil. É um trabalho muito sério que esse o Barros forneia em espírito, ele é espírito, através de Chico, traz para nós, espíritas, a expectativa da espiritualidade quanto ao trabalhador espírita, depois de 100 anos do Espiritismo implantado no mundo. E aqui eu peguei um trecho da mensagem dedicada aos médios, como trabalhamos na mediunidade, a casa espírita não é só mediunidade, antigamente a mediunidade, até conversando com a Bilinha, antes, nós estávamos comentando, ele estava comentando isso, como estudo, ela é muito mais produtiva, mas ela tem que ser trabalhada. e a gente vê que a evasão de médios, de trabalhadores espíritas na mediunidade, na desobseção, não posso falar da realidade daqui, dessa região, porque eu não conheço. Mas onde eu tenho tido a oportunidade de ver, é bem reduzida. É muito difícil iniciar uma reunião, manter uma reunião, substituição de médios, a juventude está preparada para assumir suas responsabilidades perante a mediunidade. e como fala na própria passagem evangélica, no final dos tempos, que é o que nós estamos vivendo, os velhos terão sonhos e os jovens profetizarão. Esperemos em Deus, porque a verdade que vem da voz dos espíritos tem que ser ouvida e propagada para que nós consigamos essa transformação que já iniciou, que a gente não sabe aonde vai chegar, mas sabemos que deverá chegar num lugar bem melhor de maneira que nós possamos compreender muito mais o que Jesus tem nos falado esses dois mil anos. Então, o incentivo aos médios, ele dá essa mensagem aqui. Essa chama mediunidade espiritista. Eu chamo a rota de luz que fala só da doutrina. Enfim, são quatro mensagens interessantes. O Barros de Funier fala, para os espíritas desencarnados, a mediunidade é problema dos mais aflitivos no santuário dos princípios que empenhamos nossa fé. Sabemos que mediunidade não é espiritismo. Ela surge dentro da nova revelação, assim como de medicina dispomos do veículo para o remédio. Então, justamente, esse conceito, mediunidade não é espiritismo, mas é um veículo para que a gente encontre o remédio. Ele compara a mediunidade com uma água que leva o remédio ao organismo e que pode transformá-lo em coisa melhor ou que cure a alma. Pode passar. E ele fala o seguinte, consultando os arquivos, e ficamos sabendo que há precisamente um século, a esfera superior tem providenciado o renascimento de múltiplas comissões de batalhadores, que oferecem como colaboradores voluntários almas endividadas, criaturas que se lança à conquista de méritos. Aí tem uma palavra que derruba muita coisa. Entretanto, porque a gente fala muito que mediunidade é compromisso, que a pessoa está para resgatar. Não, não existe vários tipos de médiuns que reencarnam, de espíritos que fazem opção pelo trabalho mediúnico, que são coboladores voluntários, não podem deixar que eu vou ajudar. Tem almas endividadas que realmente é um caminho que ela aprenda e resolva melhor as suas circunstâncias reencarnatórias. E tem outros que querem elevação através do trabalho mediúnico. Mas, entretanto, que a mensagem continua, nós não poderíamos falar ela toda, é que justamente a gente foge dos dois lados, às vezes, do trabalho que a mediunidade nos convida. Se está muito difícil, eu sou atrapalhado pelo obsessor de plantão. Se a gente é destinado a enviar mensagens reveladoras, eu não tenho condições, porque o MET tem que dar testemunho do próprio que fala, para que haja credibilidade, como foi Chico Xavier. Então, às vezes, a gente se distancia ou não realiza o trabalho que poderíamos realizar de alívio à humanidade encarnada e desencarnada através da oportunidade que a mediunidade confere, justamente por causa desse, entretanto, da nossa própria fuga à responsabilidade mediúnica. E ele fala que, às vezes, a gente se coloca até como imobilizador do trabalho da espiritualidade no órbito terreno para o mundo de regeneração. Isso é uma mensagem de 1957. É bom para a gente refletir. E ele ainda fala uma outra frase interessante, porque, muitas vezes, a gente tem essa defesa que, mediunidade não é espiritismo, não. Eu já fui em lugares que a pessoa nem concordava. É um direito. Mas a mensagem até nos esclarece. Não é mesmo. Mas mediunidade, espiritismo, é bênção do Criador. Mediunidade é trabalho da criatura. Porque, às vezes, a gente só quer as bênçãos e o trabalho de transformação da humanidade toda começa em cada um de nós. Pode passar. Gente, a gente está quase finalizando. Mas eu escolhi essa mensagem. É uma mensagem que consta no livro. É de... Só esclarecendo uma coisa. Arnaldo Rocha fala que tinha 30 mensagens, não é? No vídeo, vocês recordam disso? Umas 30 mensagens? Na verdade, foram 80 e poucas. Mas Arnaldo já estava aos 90 anos, 50 anos depois, e não ia lembrar quantas mensagens que eram. e nessa aí, é uma mensagem que não foi psicofonada por Chico Xavier, não é a psicofonia dele. Foi a psicofonia de Geraldo Benício Rocha, que é o major, irmão do Arnaldo Rocha, portanto, cunhado de Meimei. Mas acho que o Chico endereçou tantas mensagens para a gente, consoladoras, esclarecedoras. Eu acredito, não está escrito lá, isso é uma avaliação pessoal, cada um pode avaliar junto comigo, que esse espírito que ditou essa mensagem ao Geraldo Benício Rocha, falava diretamente para Chico Xavier. Ele estava presente na reunião, como consta nos manuscritos. E esse aqui é um companheiro nosso de doutrina, foi dirigente, doutrinador, escritor, palestrante, que trabalhou intensamente no movimento espírita. Acredito até que algumas pessoas conseguiram identificá-lo. Eu não identifiquei por causa da época. 58 foi o ano que eu nasci, então, não deu para conhecer. E ele resume, dentro da mensagem dele, a trajetória dele no plano espiritual até que ele chega no grupo Meimei e lá é socorrido. Então, é um alerta para todos nós. Ele fala o seguinte, não tínhamos o evangelho na alma, tínhamos a doutrina na cabeça, o espírito cheio de pretensão, de sabedoria, mas a alma como alforje vazio. Ele sentiu, depois do desencarne, a falta do evangelho nele mesmo, em tudo que ele realizou. E ficou vazio, no plano espiritual. Pode passar. E ele fala o seguinte no trecho da mensagem, essa parte que eu acho que ele fala para Chico Xavier, como ele chegou ao centro espírita, e eu acho que isso deve ser uma tônica para nós que trabalhamos na reunião mediúnica, para quem for trabalhar no socorro aos desencarnados. Era o ambiente da reunião mediúnica, ele falava para Chico, eu acredito que falava para Chico, aí não cita nome, pode ser para todos, mas eu tomei isso para mim e estou falando que é, viu gente? Uma prece que evolava nesta casa subiu tênue como luz do meio da floresta imensa. O calor da vossa oração atingiu-me, o silêncio harmonioso da vossa meditação consolou-me, o calor da fraternidade, o esquecimento da personalidade que distingue e caracteriza a vossa reunião, encheu o evangelho na própria alma, a senti-lo nos atos, a exemplificaram no trato. É o espírito de Afonso de Azevedo. Então, quer dizer, aí ele fala da prece, do ambiente, do esquecimento de si mesmo, que é a abnegação, da personalidade, como eu falei anteriormente, Chico já era um médium bem conhecido e desprovido de toda a vaidade, todo o sentimento contrário à caridade, ao amor a Jesus, que é, deve ser, o nosso exemplo, a nossa busca, não para ser igual a ele, porque eu vejo muita gente falar de Chico, os casos dele, a capacidade dele de amar, de renunciar, de ser abnegado, pelo menos vou falar de mim, a gente ainda não tem, mas a obra que Chico deixa, através dos livros, através dessas revelações que são as mais importantes, que são revelações não pessoais, não religiosas, mas relações da vida, relações da lei de Deus, da relação do mundo corpóreo com o mundo físico, dessa possibilidade que a mediunidade nos confere de intercambiar esses dois mundos para o nosso crescimento, crescimento da humanidade é muito intenso, então a obra dele, essa construção pessoal dele, do espírito Chico Xavier, da caridade, do amor, uma obra individual que fica com ele, a gente admira muito ele lá e a gente aqui, ainda com muita dificuldade, mas se enxergar a gente pode esforçando, e a obra reveladora dele desse intercâmbio entre os dois planos da vida é uma coisa para ser estudada, meditada e esforçada para viver, e a mediunidade é que possibilita e possibilitou também a Francisco Canto Xavier deixar esse patrimônio que é da humanidade, que hoje não é só do Brasil, atravessa fronteiras, e Chico está cada vez mais presente em todas as casas onde se reúne em nome de Jesus, então nós agradecemos a ele por essas oportunidades, e fica essa meditação, uma casa espírita é uma fronteira entre os dois planos da vida, é onde que a gente volta, quando precisamos nos comunicar aqui na Terra, e também onde os Espíritos superiores contam para que possam revelar à humanidade o que é preciso revelar, os caminhos, os incentivos que nós precisamos por não sabermos ainda nos conduzirmos tão sozinhos, então a mediunidade na casa espírita ela tem que ser incentivada sim, juntamente com os estudos para o trabalho. Gente, esse vídeo aqui é sobre as homenagens a Chico, a gente fala muito nisso, parece uma coisa piegas, aí tem a opinião da irmã dele, eu acho tão simples como era Chico, que eu trouxe para a gente ver e vocês conhecerem também um pouco essa irmã dele. Eu posso estar até errada, eu acho muito bonito, muito bonito, está muito certo, né, cada um tem sua opinião, eu posso estar errada, mas Chico, é Chico Xavier, né, Chico, está no, tão grande, não é? Eu acho, será que precisava disso? Eu pergunte o símbolo. Precisa para preservar a memória, senão esquece, as gerações futuras precisam ficar sabendo que ele existiu, que existiu, né, a importância dele. Mas que ele precisa, não. Não, é nós que precisamos. Que ele precisa, não, né? Não. Então? Ele está acima de tudo isso, não é? Porque ele deve olhar e falar assim, coitado, eu não mereço. Ele é bom demais, Oh, coitado, eu não mereço isso. Porque tudo dele eu não mereço. Então, essa aí é a Cidária falando que realmente as gerações futuras, né, precisam conhecer quem foi esse homem Francisco Cândido Xavier. E o Chico Xavier é considerado a maior antena psíquica, né, pelo menos da nossa atualidade. E o trabalho da mediunidade, Chico fez um trabalho completo. Acho pouco de nós conseguiríamos fazer o trabalho tão completo da mediunidade que ele fez, né, porque ele conseguiu atingir todas as áreas. E tem a mensagem do Efigênio Salles Vitor, que foi um grande trabalhador em Belo Horizonte, da, acho que foi a presidente da União Espírita Mineira, que tem uma mensagem dele que ele fala o seguinte, a sobrevivência individual depois do túmulo é a tese da grande consolação. Ora, Chico dedicou a vida dele toda com as cartas consoladoras, né, que hoje é objeto de pesquisa, de céticos, porque aqueles que receberam mensagem de Chico já estão envelhecendo, aqueles que receberam já estão desencarnando. Então, eles estão fazendo uma pesquisa muito séria para identificar os dados que constam nessas cartas e a surpresa é o quê? 90, acho que foi 98% foram confirmados, 2%, nem os parentes sabiam, mas não negaram. Então, a grande consolação, o intercâmbio é fator de esperança no esclarecimento religioso. Olha a obra de Emmanuel, a obra de Emmanuel toda cuida desse nosso, na nossa relação com a religiosidade, com Jesus, com a interpretação do Evangelho, com as orientações do comportamento de acordo com o Evangelho de Jesus. A experimentação descerra novos horizontes no labor científico. A obra de André Luiz, né, gente? A partir daí que nós tivemos essa abertura, né, de conhecer o plano espiritual, essas relações do corpo físico, o perispírito, enfim, toda a obra de André Luiz que todo mundo já deve ter lido ou deve estar lendo ou relendo como sempre. E temos a outra, né, que a desobsessão é o remédio substancial no alívio às condições deprimentes da humanidade. Ele coloca a desobsessão como alívio pelas nossas condições ainda de expiações e provas, que é o trabalho que Chico realizou no Meimei. Então, o Chico, ele teve o cuidado, independente da sua condição, né, de trabalhar nos todos os aspectos de socorro e do papel que a humanidade representa para todos nós aqui na Terra. bom, alguém tem alguma coisa a falar, a perguntar? Nosso horário está vencido. Então, eu tenho que agradecer a todos pela paciência, né, desculpe as nossas falhas, mas a boa vontade de trazer esse incentivo, essa busca nas obras de Chico Xavier, né, é o nosso intento para que possamos sentir cada vez mais Jesus, né, Jesus, Kardec e Chico pode nos ajudar muito no crescimento. Então, agradeço de coração, Abelinha, a oportunidade. Pode passar a última tela. E como eu estou mandando mensagem para Chico, né, esse livro aqui chama Vida e Mensagem de Meimei, né, e numa mensagem que consta nesse livro, ela fala do Chico. Eu continuo pedindo o que ela pediu, o Espírito de Luz pedindo ao médium, a gente não vê isso, e nós estamos pedindo por todos nós. ela fala o seguinte a Meimei, sem me esquecer do Chico, a quem peço continue velando por nós, com o afeto das mães cuja ternura é o orvalho bendito, alentando-nos para viver, lutar e redimir. Que Jesus nos abençoe sempre. 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 O que é o que é o que é?